Bom pessoal, eu sou o Eevee e sejam muitíssimo bem-vindos para mais uma gameplay de Sniper Elite 5. Bom, se eu mais uma DLC, se eu mais uma missão, portanto, como é tradição, bora. Temos aqui o Rough Landing ou o Pulse Forçado, eu já passei isto, mas fazê-la novamente aqui para o canal. Esta DLC traz duas missões, mas só uma que ainda foi saída, a lançada, desculpem. Estou procurando seus movimentos, mas ontem na noite, nós perdemos contato com nossos filibus. A palavra é que eles foram escutados atrás de linhas inimigas. Os amigos da Frente-Françosa estão procurando para eles, mas eles não são os únicos. Os nazis deveriam estar na corrida, mas em vez de eles estão procurando nossos pilotos. Se eu atirar rapidamente, há uma chance que eu posso chegar a eles antes de ter tarde. Tudo bem, vamos lá, vamos lá. Isto não é uma missão muito grande. Portanto, eu penso que... Eu penso que é em dois episódios que eu consigo fazer isto. Onde é que estão aqui os nossos amigos? Um está aqui. Isto é o coisa. Vou ter aqui outro. Eu não estou a apanhá-lo. Estou a apanhá-lo. Pretty. Ok. Ah, está aqui. Um Diegoar. Sabia que havia aqui outro. Eh... Paf. Vamos a mandar isto aqui à vida. Está escondido Um já foi Dois Dois Vamos lá Tocar munições Vamos lá Vamos lá Mandar esta vida Agora é cinco climas, pronto. Ora, vai-te mal bem. Ora então, vou preparar aqui o coiso, passa por aqui, troca e troca. Mandar estes dois já à vida, para nos chatearem mais. O que é que este diz? Ah, Klaus Lieber, acredita que as super armas do Fruas são fantasias propagandistas? Ah, tigre, eles não pegam os chances. Os tanques Parece que esses foram deixados em uma急a Eu vou deixar a Resistance saber onde eles estão Não sei se só com um explosivo ele vai à vida mas De todas as maneiras ele daqui Ele daqui já não sai Deixa eu ver Acho que já vai Ou talvez não Nada Nada Não é isto Perforante Vamos assim Não ganha nada Não ganha nada Não ganha nada Não ganha nada Ok O que é isso? Pronto, e já está, vamos embora Este já não tem ninguém Não tem ninguém Ok Opa, o que estás a fazer? Olhe, lá vem o nariz Vamos lá Não tem nada mais Vamos lá Se calhar é melhor tirar daqui este corpo Aí Aqui não tem nada Ah O que é isso? O que é isso? Ah. Pum. Até lhe salta o capacete. Precisa de granadas que eu sei que preciso de granadas aqui. Oink. 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 Esse senhor. Olha uma granada. Oink. Oink. Já vai. Oink. 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 Ui Ok Ah, que? Então vamos lá! Morto! Aqui está! Está muito útil! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui o alicate e mais uma carga explosiva. Ok. Se calhar era aqui e pensei que fosse o outro. Mas não interessa. Um já foi. Já só faltou outro. Agora tem que ver aqui. Tem aqui uma águia. Não sei se consigo. Apanha-la daqui. Ah. 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 Cruz. Cruz. Deixa-me ver se consigo apanhar os outros aqui assim. Ok. Um Jäger. Também tem aqui uma águia. Aqui não consigo ver a águia. Ok. Olha. O gajo lembrou-se de mexer. Ah foste. Ah foste. Tem-nos um a chatear. Ah foste. Se calhar agora vou aqui ao piloto. Opa. Quase vem cá. Não. É para aquele lado. Ok. Ah foste. Ah foste. Ah foste. Ah foste. Ah foste. Ah. Será que eu consigo apanhá-lo aqui por trás? Vou dar a volta por aqui, a ver... Ok... Tá... Pum, pum, pum... Ah... Ah... Caramba, estava a correr bem demais Estava a correr bem demais Bom, estão todos Tá Ok, vamos lá ter com o piloto E vamos depois... Estão a dizer, vamos ter com o piloto E depois vamos a reventar com outro... A contra-defesa aérea e terminar o vídeo E o resto teremos no próximo Aqui está o gajo Aqui está o gajo Objetivo concluído Eu passei pelos nazis? É simples Ok... De janela eu não consigo ver nada Bom, para... E daqui E daqui Anda, aproxima-te Vais à vida com uma explosão Espetáculo Espetáculo Ok... Pronto, um já está Já só faltam dois Mais... Mas antes disso ainda temos aqui o coiso Temos aqui o próximo Agora um Normalmente aqui eu consigo ver a águia Talvez não desta posição Ou deste ângulo Mas daqui eu consigo apanhá-la Estás escondido ali pelos coisos Estás escondido ali pelos coisos Estás escondido ali pelos coisos 1 e 2 1 e 3 Aqui em cima não tem ninguém Acho que não Fogo É pá, deixem-se lá de tretas Vocês não viram ninguém Fogo Agora... É hora de ir É hora de ir É hora de ir Ah, bolas Será que deu por causa dos outros? Acho que sim Deu Ok, então agora a águia Está aqui Ok... Mas eu não sei se aqui tem o ângulo para conseguir ver Para ficar aqui escondida no meio da... Dos coisos Tenho que tentar ver depois Bom... Agora o que nos interessa Não tem nada O que nos interessa é arrebentar com isto Acender... Vamos... Vamos... Bom... Todas as armas de A.A.A. Estão lidando com isto Objetivo completo Os cielos estão mais seguros agora Exatamente... Isto está feito... Está feito... Está feito... Está feito... Portanto... Não vale a pena avançar mais Está com meia hora O resto faço no próximo vídeo Pessoal o vídeo vai ficar por aqui Já sabe... Espero que tenha gostado Até a próxima Ok? Fui!